Atenção do transitor Ainda que o parê está aqui! O parê está aqui! O parê está aqui! O parê não! Não! Vá ligado! Vá ligado! Vá ligado! Não vá ligado, vá ligado, vá ligado! Valeu, Thiago, amigo! O abraço do psiquista, o professor O cidadão da corrupção da Alpi, então, vamos juntos, nação, acaba com essa vergonha, chega, chega de ladrões, já to cheio. Obrigado. Eu quero te dar o nariz pra gente entrar de palhaço. O nariz de nariz bem aberto. Até pra ver eu carrego nos olhos. Mas dá pra aproveitar alguma coisa? Não vai passar, meu filho. Não vai passar, vai embora. Vem pra cá, vem pra cá. 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 Vem pra cá.